Bom, estar com o secretário da CGF nesta quarta Conferência Nacional de Saúde é uma satisfação muito grande, é um momento, de certa forma, singular para mim. Não pela conferência em si, mas pela trajetória que eu fiz ao longo desses anos da reformação intele-brasileira. Fui delegado à UNE na oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi a conferência mais importante da história do SUS, porque foi a conferência que definiu as grandes diretrizes que o movimento da reforma sanitária brasileira conseguiu negociar na Constituição. E foi a partir daí que nós criamos na Constituição brasileira o sistema público universal de saúde mais importante hoje no mundo, levando em consideração os países com mais de 100 milhões de habitantes. Ao longo desses anos, eu acho que nós tivemos momentos importantes nas conferências. Eu colocaria que a oitava teve esse papel, a nona, eu já participei da nona como representante do Conasemes, foi a nona que definiu o processo de municipalização, o tema foi saúde e municipalização, o caminho. Então, ali, a partir da nona conferência, a gente criou as bases durante a década de 90 inteira para definir o processo de regulamentação, de certa forma, infraconstitucional, do processo de descentralização da saúde do Brasil. O sistema de saúde brasileiro, hoje, é um dos mais descentralizados do mundo, colocando os municípios como os grandes gestores do sistema de saúde na ponta. E isso começou na nona conferência nacional de saúde. E a partir daí, eu participei da décima, da décima primeira, da décima segunda. E agora, nessa décima quarta, onde a gente está participando, e aí já como gestor do Ministério da Saúde, onde eu acho que nós vamos sair daqui com uma agenda política importante, colocando a questão do acesso, ou seja, a necessidade que a gente melhore o acesso, a necessidade que nós temos que ter uma fonte de financiamento estável do SUS, a necessidade que a gente tem que ter a gestão pública do SUS, ou seja, conta a descentralização da gestão do sistema, não que a gente não tenha parcerias na relação, porque isso já está na Constituição brasileira, onde se estabelece a parceria do SUS, tanto com o setor filantrópico, como com o setor contratado, mas a necessidade que a gente garanta a gestão pública para isso. Nós vamos sair com uma agenda importante ligada à questão da gestão do trabalho, que é, ou seja, a necessidade que a gente tem que enfrentar os graves problemas da falta de profissionais em várias regiões desse país. A população brasileira coloca como um dos grandes problemas de saúde ser a falta de profissionais, a falta, inclusive, de profissionais médicos em várias regiões desse país, então nós temos que enfrentar esse problema. A questão da educação permanente e a questão do controle social, ou seja, essa conferência é uma conferência que reafirma a grande mobilização social do setor de saúde no Brasil. Nós realizamos mais de 4.200 conferências municipais, mais de 14 estados realizaram conferências municipais, 100% das conferências municipais, mais de 14 estados realizaram 100% das conferências municipais. E aí, 27 estados aqui representados, com delegações de todo o país, um clima democrático, um debate intenso, as várias comitivas do ministério sendo avaliadas, eu não tenho dúvida que é mais uma conquista do povo brasileiro a realização dessa 14ª Conferência Nacional de Saúde.